Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aristóteles já dizia que o homem ideal para o estudo da filosofia é o homem maduro. O que é ser um homem maduro? Por exemplo, se você tem filhos, muitos aqui tem, você tem que saber o seguinte, você dos seus filhos, você não vai obter nada. Pode, ou acidentalmente pode obter. Se você tiver muita sorte, eles podem te dar algumas satisfações. Mas em geral não vai haver tempo de eles atribuírem nada. Então, isso significa que você não adianta você cortejar os seus filhos. Hoje em dia é a coisa mais comum, as pessoas dizem, mas o que meus filhos vão pensar de mim? Eu nunca perguntei o que eles pensaram de mim. E se eles vierem me dizer, eu digo, não me enche o saco, eu tenho mais o que fazer. Eu não quero saber a sua opinião ao meu respeito. Eu sou seu pai, eu estou aqui para trabalhar por você, te sustentar, te educar, te botar no mundo. E não para ser do jeito que você quer que eu seja. Você está entendendo? Às vezes eu digo para eles assim, você é responsável pelo pai que você tem. O seu público, o pai que deu para você arrumar foi este. Então, se vire. Você está entendendo? Eu estou aqui cumprindo o meu dever, fazendo da melhor maneira possível. Cá entre mais eu sei educar a criança e até adolescente, mas eu sei fazer. Não estou aqui para moldá-los a minha imagem e semelhança, de maneira alguma. Estou aqui para ajudá-los na vida. E simplesmente não há tempo de eu perguntar o que eles estão achando disso. Então, se você está pronto para isso, se você está pronto para amar, fazer o bem para as pessoas, sem querer saber o que elas pensam de você, então você alcançou a maturidade. Você já não pode dizer a mesma coisa da sua mulher, do seu marido, isso aí não. Porque esse é o seu igual e ele vai ter alguma opinião sobre você. A opinião pode estar aterrada, mas você não pode se recusar ao vivo. Agora, de criança e adolescente, o que é isso, meu filho? A gente às vezes vê esse filme americano e está lá o pai e a mãe juntam as crianças de 5, 6 anos e falam Olha, eu decidi aqui mudar de casa, o que vocês acham? Eles fazem uma assembleia familiar e as crianças votam. Ele dizem, olha, isso aqui é uma coisa de uma covardia e de uma maldade que vocês não imaginam. Por quê? Vamos supor que o sujeito mude de casa e dê tudo errado. Vinte anos depois ele vai poder dizer para os filhos, ah, mas vocês aprovaram? Não, ele vai dizer que eu era apenas uma criança, eu não sabia o que estava fazendo. A ideia foi sua, a responsabilidade é sua. Então, você está tentando se aliviar da sua responsabilidade, mas você não vai conseguir. Então, quer dizer, é natural da criança ela atribuir a responsabilidade ao adulto, mesmo que ela tenha aprovado. Porque se você transforma uma criança, vamos dizer, num eleitor adulto, com direito a voz e voto, isso só se passou na sua cabeça, não na dela. Está compreendendo? Então, você está vivendo dentro da mentira, você botou as crianças na mentira e você as está usando como instrumento para sustentar a sua mentira. E você vai querer que elas fiquem satisfeitas por causa disso? Então, as duas, aliás, parênteses, duas sugestões que eu dou para os pais. Primeiro, não atormente seus filhos. Não fique o dia inteiro dizendo o que eles devem fazer. Interfira raramente. Deixe o espaço para que eles tomem as suas decisões quanto às suas vidinhas. A vidinha dele, não a sua. Então, não diga para ele o que ele deve comer, o que ele deve vestir, que hora ele deve fazer isso, que hora ele deve fazer isso. Interfira o mínimo, 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 mínimo. Quando interferir e ele perguntar, quando você interferir, dizer, faça assim, 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 ou não faça aquilo, ele perguntar, por que? Responda. Por que eu mandei? É simples. As crianças aceitam isso com uma naturalidade impressionante, mas se você fizer isso duas ou três vezes por mês. Se você fizer mais, elas começam, você começou a enervá-las. Nota bem, a Bíblia proíbe enervar crianças. E eu sei que uma das maiores ocupações de pais e mães, sobretudo mães, é enervar crianças. Ficar o dia inteiro dando palpite, o dia inteiro jogando a criança e querendo decidir tudo por eles. Isto aí é um inferno. Não faça isto. Se você quer ter autoridade sobre seus filhos, você tem que refrear a sua autoridade para que ela não se transforme num abuso. É justamente porque você tem autoridade total sobre a criança, que você tem o dever de refreá-la e não transformar essa autoridade num motivo de enervamento. E mutados e mutantes jamais perguntam o que eles acham. Não queira a aprovação deles. O amor do pai para o filho é um amor one way. Você está entendendo? Não é mútuo que nem de marido e mulher. Marido e mulher, eu dou e recebo. Mulher dá e recebe. Se ajudar ela, ela te ajuda. Você dá uns palpites para ela, ela dá uns palpites para você. Agora com criança não, pelo amor de Deus. Você não casou com seus filhos. Então, hoje está na moda. O filho vai e transa com o filho. O filho come a mãe. Está aí as novelas da Globo. Mas também não recomendo que faça isso. Se fizer, não me conte. Então, para você progredir na vida intelectual, e lembre-se, toda esta fase desse curso é uma fase introdutória, uma fase de preparação, por assim dizer, do imaginário. É uma fase de aprimoramento da sua maturidade, ou conquista da maturidade. Para que, quando nós tomarmos as questões filosóficas substantivas, vocês tenham para com elas a atitude certa. Que é a atitude de quê? De sincero interesse pela verdade. E não de busca de uma pura autossatisfação. A autossatisfação deve ser buscada na atividade em si, e não no conteúdo das respostas educadas. Está entendendo? Você deve estar disposto a aceitar qualquer verdade. Você me diz que Maomé rezava sempre assim. Deus, me mostra as coisas como são. Eu digo, eu acho isso maravilhoso. O que quer que você pense de Maomé sobre outros aspectos. Esta prece é exemplar. E eu antes mesmo de saber isso, eu me lembro que na juventude, eu li os livros de uma psiquiatra, psicanalista chamada Karen Bornai, A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo, vários livros clássicos da psicanalista. Eu não me lembro de quase nada, mas eu me lembro que ela mostrava muito bem o que eram as racionalizações ou auto-enganos. E eu quando vi aquilo, falei, meu Deus do céu, esse negócio é realmente perigoso. Eu me enrolo a mim mesmo, de uma maneira fantástica. A nossa tendência é nos enrolar. Só que se eu me enrolo, eu obtenho aquela satisfação momentânea. Mas eu estou cada vez mais pulando fora da realidade. Isso pode ser perigoso. Quer dizer, eu andar em minha própria companhia é muito perigoso. Mãe disse para evitar as más companhias. Mas eu não posso, mãe. Eu estou comigo o dia inteiro aqui. Então, eu desde muito cedo desenvolvi essa coisa de tentar descobrir qual é o meu auto-engano. E, sobretudo, eu lembro que na hora que eu ia dormir, eu deitava um pouco antes de ficar com sonda, e falava, olha, eu vou permitir que venha, vamos dizer, de dentro de mim, qualquer informação que tenha que vir, por mais decepcionante que seja, por mais vergonhosa, por mais temível que seja, eu quero saber. Então, eu estou aqui deitado, aqui não vai me acontecer nada. Se eu descobrir as piores coisas a meu respeito, ninguém vai saber. Então, estou eu aqui comigo mesmo, em perfeita segurança, eu quero saber a verdade, a meu respeito. Quantas vezes eu não vi que durante o dia eu tinha enrolado as pessoas, eu tinha enganado, milhares, milhares e milhares e milhares e milhares. Então, de tanto você ver isso, você começa a perceber isso nos outros também. Isso significa que, dali para dentro, você não tem mais que mostrar que você é melhor do que as pessoas, porque você não é. De fato, você não é. Você é apenas mais um. E se alguma vantagem você tem, é porque você começou a descobrir em você mesmo a raiz do mal, da mentira, da falsificação, etc. Então, esta é a vantagem que você tem. Você tem esta qualidade, mas que os outros não têm. Ou seja, você conhece a sua maldade. Eu não sei onde eu li, quem falou, eu acho que foi, eu não lembro se foi o Leão Blanc, o Barbeiro Revigui, eu não lembro. Barbeiro Revigui é um escritor maravilhoso do século XIX, que pouca gente lê, mas é incrível. É tão bom quanto Balzac. E ele dizia o seguinte, o mundo se compõe em dois tipos de pessoas. Pessoas boas que acham que são más e pessoas más que acham que são boas. Isso aqui é para você guardar na sua cabeça o resto da sua vida. O negro está querendo se fazer bonzinho, mostrar bom mocinho, mostrar bons sentimentos, é porque ele não presta. Fuja disso aí. Sobretudo quando você lê esses artigos de jornal e vê aquela exibição, aquele esforço para agradar certos grupos, mostrar serviço para certos grupos, você está lidando com hipócrita, bandido, mentiroso, gente perigosa mesmo. O sujeito começar a querer se mostrar muito mal demais, também está mentindo, porque ele está querendo, aí está fazendo o diabolismo, ele está fazendo assim, a apologia do mal, o prestígio do mal. Tipo Marquês de Sade, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre faz isso. Esse também está com treta. Uma outra coisa que você tem que entender é o seguinte, existem pessoas melhores do que você, mas muito melhores, e são pessoas que simplesmente fizeram esta prática, da confissão para si mesmo, durante muito tempo. e da confissão para si mesmo, não só por curiosidade mórbida, porque se você começa a fazer curiosidade mórbida, tentando descobrir só o que tem ruim dentro de você, como faz Jean-Paul Sartre, por exemplo, você também está se enganando. As primeiras coisas que nós descobrimos quando começamos com isso, quando começamos essa confissão, não é a sua maldade, mas a sua mediocridade, a sua mesquinharia. Falar, meu Deus, como eu sou pequeno, como eu sou mesquinho, como eu sou merda, como eu sou igual a todo mundo. Esta é a verdade. É muito difícil você ter algum desejo, algum paraliso. Obrigado. 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 Fique com Deus. Fique com Deus. Até o próximo. Valeu. Então é isso aí pessoal. Tchau. 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 Tchau.